Beleza pessoal então aqui é o seguinte eu vou estar trazendo um vídeo aqui para vocês de duplicação de carros e após a quinta-feira né após hoje a atualização de quinta-feira o método e ainda está funcionando tá bom vou trazer com as melhorias para facilitar e tornar esse glitch quase massivo que eu até vi aí um comentário de uns parceiros aí do canal irmão já fez aquele o glitch lá do solo massivo falei mas que solo massivo mano e solo massivo aí ele explicou que se deixasse o bunker mais perto do fliperama e tal que ficaria quase massivo não da hora legal é um glitch quase massivo galera não é massivo porque porque não é um bug só o massivo original é o que você bug apenas uma vez e continua duplicando sem parar né esse aqui você vai vai bugar toda vez mas porém eu vou mandar a dica aqui você ficar mais perto do bunker do seu fliperama e assim fica bem rápido que vocês vai entender como funciona beleza então aqui é o seguinte pessoal o primeiro passo aqui vamos ter que estar usando o modo de mira diferente vamos lá no modo história ou no do criador aperta configurações controle vem aqui no mira modo de mira e coloca a mira livre assistida tá bom mira livre assistida é vamos precisar ter o bunker e o com como vocês estão vendo aqui então a gente vem internet beleza vem aqui na dinheiros e serviços tá bom vem aqui mês e bem aqui clica aqui vem entrar beleza agora vem aqui galera e ó o bunker tá bom tá aqui tá certo eu tenho um um bunker aqui tá bom é e o meu fliperama está do lado tá bom galera tá um do lado do outro tá bom um do lado do outro porque porque assim eu duplico muito mais rápido tá bom coloquei nenhum do lado do outro ao bunker aqui e o meu fliperama aqui fica muito mais rápido dessa forma beleza meu centro de operação móvel a gente vê na onde o centro de operação móvel irmão a gente vê aqui galera ó dinheiros e transportes vai vir aqui o warstock aqui ó centro de operação móvel no espaço dois aqui a gente vem coloca oficina de armas ou módulo vazio tá bom oficina de veículos e armas não pode beleza e aqui no espaço três a gente deixa armazém pessoal de veículo ok na garagem do fliperama você vai precisar da garagem do fliperama tá bom vai precisar da garagem do fliperama porque mano porque você precisa é tá colocando um carro gratuito na sua garagem do fliperama tá bom aqui ó garagem você compra a garagem do fliperama e coloca um carro gratuito lá dentro tá bom galera um carro que vocês vai perder tá bom aqui aqui dentro do centro de operação móvel você deixando a configuração de armazém pessoal de veículo no espaço três você vai poder guardar um carro aqui então você vai deixar o carro que a gente quer duplicar tá bom pessoal então aqui eu vou duplicar o easy você pode duplicar eslanvan esses dois carros são carros tunado da arena war leva lá na arena faz a tunagem deixa eles no máximo topzera e aí esse aqui é o melhor que ele vale quase 2 milhões de dólares a copia 1.800.000 a 2 milhões tá bom pode largar ele aqui mesmo não tem problema tá bom e vamos sair lá para fora a irmã não esse só pode ser esses dois ou pode ser o lg retrô personalizado você compra um rh8 leva lá na no na oficina da bene e deixa lg retrô personalizado tá bom só pode esses três é os que as duplicagem tem como vender se você duplicar qualquer outro de veículo a não ser esses três né ou qualquer uma lida bene né que o lg retrô é da bene também os outros não dá para vender só vai dar para duplicar mais o original é só vai dar para vender original e as cópias não tá bom então galera como eu falei o meu bunker tá aqui eu saio andando andando e vou até o meu fliperama fica muito perto muito top você não pode chamar veículo nenhum tá bom se o seu bunker não for perto do seu fliperama você não pode chamar veículo nenhum tá bom para você ir até o seu fliperama você vai com carro de rua você solicita a aeronave do chefe tá bom se chamar um veículo particular seu o easy que a gente largou lá dentro do bunker vai sumir então já vai arrebentando no botão de like sem dó compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais se você não for inscrito do canal já se inscreve aí ativa o sininho fechou se você tá chegando aqui por acaso primeira vez se gostar do conteúdo se escreve deixa aquele like tá bom pessoal a gente dá uma setinha para direita aqui né nessa parte aqui que é o porão para acessar a na garagem tá bom que tá lá embaixo deixa aberto aqui agora volta você precisa já ter dedo é que já é dado andamento aqui no meu seu fliperama né ele já tá que tem que estar em estado de funcionamento tá bom então beleza nós vamos usar essa máquina de música aqui então agora a gente vai ou se você tiver no ps4 vai na ps vai na comunidade do canal irmã no gamer e segue um amigo lá com modo de mira diferente confirma a primeira e cancela a segunda ou você pode ir nos seus amigos normais aí tá bom galera que você tem na sua listagem segue ele confirma a primeira e cancela a segunda se você não tiver o meu irmão não tenho nenhum amigo então isso aqui é para todos que não tem nenhum amigo de até online vai vir aqui em comandos comandos sugerido vem aqui no primeiro mesmo tá bom visualizar membro e você vai escolher um amigo um amigo não é que você não conhece aqui nem você vai escolher um membro desse comando aqui tá bom então você aqui você vai ter que dar um tiro no escuro que você não sabe se o cara tá comida diferente então clica nele junto seu jogo vai vir a primeira tela você confirma e reza para vir a segunda de modo de mira diferente ok é o único jeito tá bom eu vou esperar solicitar informação aqui desse desse participante aqui tá beleza beleza é vamos lá vamos meu filho que demora hein aqui confirma a primeira e cancela segunda aí deu modo de mira a gente cancela beleza agora a gente vem aqui dá um um cliquezinho aqui para direita para acessar tá aqui aí você escolhe qualquer música tá bom galera escolhe aí confirma que sim beleza colocou uma música para rodar tá bom tá rolando a música aí você vai sair aqui automático dá uma setinha para direita aqui de novo tá bom e aqui é o seguinte pessoal você vai fazer o seguinte você vai vir aqui vai deixar em cima da música que você escolheu aqui ó deixa em cima tá bom agora vai apertar start vai vir aqui em de criminal de esquema volta tá bom agora vai vir aqui em serviços jogar serviços criado pela rockstar missões um serviço titânico vai confirmar e vai dar o erro por causa do modo de mira diferente que a gente fez confirma estamos congelado tá bom estamos congelado beleza agora a gente vem aqui agora start gta online e vamos vir aqui ó e comprar pacote tubarão tá bom pessoal se tudo der certo a gente já vai aparecer descongelado tá bom por isso que a gente tem que deixar em cima daquela música que a gente selecionou deixa o nosso cursor em cima da música a gente selecionou tá bom vai voltar e aí a gente já vai estar desbugado tá bom galera agora a gente já sai correndo aqui se você não corre igual com eu que eu corro com rb tá bom galera de cima ou r1 estiver no ps4 você sai andando mesmo só não pode clicar aqui com x né tô correndo porque eu corro com de cima tá bom a gente corre aqui até a garagem como eu falei tem que ter um carro gratuito aqui que eu falei no começo do vídeo tem que ter um carro gratuito na garagem do fliperama tá bom eu tenho ali um rh8 beleza eu vou entrar nele tá bom agora o que que eu faço eu vou clicar aqui em qualquer outra música você vai ver que o personagem ele vai ser puxado lá de dentro do carro olha que brisa atenção lá eu cliquei na música foi puxado né sumiu então a gente fica aqui ó nem confirmar a gente faz nada a gente agora não confirma nem sim nem sim nem que não só acelera tá bom só acelera ó a gente vai acelerar vai aparecer do lado de fora de a pé a a gente volta correndo para dentro do bunker e molecada já era é um carro duplicado mano tá rapidão tá topzera insana de cada hora aí da quadrilha e dos seguidores do canal tá bom passou essa dica para mim eu acatei vim fazer e tô gravando para vocês tá bom como eu já falei deixei bem pertinho aqui beleza do 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 meu bunker eu venho correndo mano eu venho correndo não pode chamar veículo pessoal não tá bom pessoal chamou veículo particular vai dar merda tá bom vou entrar aqui no meu bunker o meu carro vai tá lá eu vou entrar dentro dele ele vai tá duplicado morô molecada é top demais já arrebenta o botão de like sem dó beleza então aqui é o seguinte ó ó ó o carro tá aqui a gente entra dentro dele ele vai duplicar tá bom não vou mostrar aqui a placa porque tá com morteiro mas ele já é um carro duplicado eu acelero vou até o meu com vou salvar ele aqui vai dar mais em lotado quer ver ó armazém lotado então eu confirmo o original que tá aqui dentro vai parar lá na vaga da do fliperama e essa cópia para aqui dentro tá bom já era pronto carro duplicado tá bom agora a gente entra dentro dele mesmo acelera tá bom e aí galera é o seguinte compra mais carro gratuito lá para o fliperama você não tem como sair de dentro aqui do bunker de a pé tá bom você só consegue sair de carro ou pelo centro de operação móvel ou pelo teleporte de missão então eu largo aqui ele porque eu vou querer duplicar mais uma vez né né eu tô ensinando vocês a continuar duplicando tá bom galera não tem como sair pela porta lá a gente vem até o nosso com e vai entrar nele vai sair com ele lá para fora e vai retornar ele vai correr lá para o fliperama e vai fazer todo o processo lá da máquina de de música e pá e pum todo aquele processo muito simples muito simples muito fácil molecada tá tipo massivo mesmo viu agora a gente desce aqui saiu aqui para fora a gente vem é propriedades móvel centro de operação móvel devolver armazenamento e pronto agora é só comprar mais carros lá para dentro do fliperama correr até lá fazer todo o processo e pronto duplica mais uma vez sem parar infinitamente muito rápido muito rápido então arrebenta no botão de like fechou molecada muito obrigado por ter assistido esse vídeo até até aqui um grande abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto E aí 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 E aí